Acabando de deixar os trigêmeos na escolinha e vão pegar 11 horas, são 7 horas da manhã. E eu fui bem, sei lá, meio clima pesado deixar eles para trás. Bem que eles ficaram de boa, né amor? Mas tem que deixar porque eles estão a tão grande, né? Um ano vai fazer, um ano e três meses. E é pouco tempo, é o quê? Duas horas, três horas, né? Mas eles ficaram de boa na salinha, salinha pequenas, pequenininhas, pouquinha criança. Tem quatro crianças, né? Cinco. Cinco crianças e a professora, tem a turma que ajuda, né? Mas mesmo assim, bem assustador. Mas eu fui para a igreja outro dia, e lá na igreja que a minha irmã frequenta, Tem uma salinha de... Que todas as crianças ficam para não atrapalhar a hora da pregação. Aí eles ficaram com as tiazinhas, ela ficou muito de boa. Ficaram uma hora, eu acho. Ficaram muito, nem perguntaram por mim. Bem que era noite, né? E eles estavam animados. Agora de mãe, eles estavam bem chatinhos, porque eles acabaram de acordar. Os idênticos, o Deninho não, o Deninho já acorda feliz, já acorda brincando. Mas os idênticos, eles choram um pouco quando acordam. Demoram um pouquinho para eles começarem a brincar e tudo mais. Aí lá eles estavam um pouco chatinhos. Mas a professora, a moça que fica, ela é muito bacana. Ela já sentou com os dois no colo, enquanto eu fiquei na janelinha assistindo. Mas foi bem. Daqui a pouco a gente volta. Deixei eles um pouquinho lá. E vou dar lanchinho para eles agora. E eu acho que eles vão se animar. Agora eu vou em casa rapidinho. Enrolar um pouquinho, enrolar um pouquinho o coração na mão. Que, xiu, madre, é assustador. O arqueodomênio é menos assustador do que lá em São Paulo. Porque lá em São Paulo é o dia inteiro, né? E é separado. E é separado. E é muita criança para eles olharem. E aqui não. Aqui é do lado da sala da diretora, da inspetora. Fica tudo do lado, né, amor? Fica bem pertinho. Então ela diz que fica dando um apoio também. Aí deixa a gente mais animada. Vamos descer nessa rua aqui de terra. Para chegar no centro e correr. Na volta eu fui buscar eles. Eu falo. Eu não filmo lá dentro, né? Que não pode. Eita, lasqueira. Olha. É bem longe para a gente subir. Eita, lá, lá. O meu cunhado trouxe a gente. Eu estou vendo a distância para a gente ter que pegar eles. Olha a casa ali. Empurrando o carrinho. Eita, como... Não, olhando aqui a casa é perto. Porque a casa fica bem ali. Mas para quem está andando, é bem longe. É uma subida. Com o carrinho? Com o carrinho. Bem de que é de manhã cedo, né? De manhã cedo é mais fácil empurrar o carrinho. Na descida é só... É bem mais fácil, porque é só descida. É. Então, não vai ser tão cansativo, não. É, mas a areia é mais... Não é tão fofa, não. A areia está mais apilada. Então, vamos lá na volta e eu mostro para vocês. Estamos voltando agora para pegar os meninos. E estou bem ansiosa. Bem que agora a gente não vai levar mais eles de a pé. O ônibus vai passar ali na porta e vai pegar eles. Mas com a gente dentro também. Eu e o Denis. Eles não transportam sozinhos, não. Porque eles ainda são bebês. E aqui não tem... Cadeirinha, né? O ônibus. É uma carona mesmo. Aí amanhã... Agora ele vai vir. Nós vamos vir de ônibus com ela. A motorista. A Dani vai pegar eles. E a gente vai dar apoio. E cada um segura seu bebê, entendeu? Não tem um apoio... Não tem um... Como é que chama lá em São Paulo? É... Não. Aí em São Paulo chama de... Monitora. Das peruas, né? Aqui não tem, mas... É para os meninos maiores. Para beber assim. É a mãe mesmo. O pai. Para ajudar, então... Todo jeito a gente tem que ir. Mas pelo menos não vai a pé, né? Que é bem longe. Né? Ó... Só de rachar um subidão. Rachando aquele carrinho pesado. Fio. Eles estão pesadão. Então é bem ruim. Mas... E... Agora com o ônibus passando a porta, a gente entra. E depois vai buscar a mesma coisa. Aí agora a gente dá aí na pé. Que a gente vai encontrar com ela ali na prefeitura. E... E eu estava falando por dentro que eu vou ter que comprar um guarda-sol. Um guarda-chuva. Uma sombrinha. Aqui chama de sombrinha. Um guarda-chuva. E... Porque todo mundo tem um. Menos eu. Eu já vi queimada aqui do sol. Oi, tudo bom? Agarinho, menino. Estão na escolinha. Vou lá buscar. Estão? É todos os trajinhos, né? É. Olha que glória. Tem isso, né? Então... Eu vou lá buscar. Vamos ver como é que ele ficou. Fiquei bem a princípio. Fiz um monte de coisa também. Lavei o roupa. Fiz um monte de coisa. O Dennis fez mais do que eu, que limpou a casa toda e lavou a louça. De mãe negra. E... Eu lavei toda a roupa. Muito, muita. No tanquinho. Lavando, dizer, na mão, né? Que a máquina da minha mãe, ela só está se trifugada. Ela não está quebrada. Então, eu lavei tudo no tanquinho e se trifuguei na máquina. Então, todo jeito, foi prático. Vamos lá que eu estou... Eu estou ansiosa para ver como é que ele ficou, hein, amor? Será se eles choraram muito ou não? Vamos lá ver. Pessoal, eu estava aqui comentando com o Dennis da escolinha deles, que eles estão indo, né? O primeiro dia que eu deixei eles lá, como vocês viram, foi bem assustador. Assim, parecia que eu estava fazendo uma coisa errada. Mas, quando eu cheguei lá, a professora, eu nem firmei para vocês lá. A professora lá, com apoio. Tem um apoio também. São cinco crianças, seis. Seis ou sete crianças? Não é sete. E tem a professora e tem um apoio. E... Fica... Quatro crianças e meia para cada um cuidar. Eu acho pouca criança para... Basta de jeito de olhar. É bacana, porque... É pouco tempo. E eles... Eu acho que é assim. Eu estou chutando sete crianças. Mas é tão pouquinha criança naquela salinha. E quando eu chego, quando eu deixo eles, que eu nem quero ver para ela. Mas eu acho que é bem pouquinha mesmo. E eles ficaram tão bem. Tão bem. A professora falou que eles não choram de desespero. Tinha uma criança lá chorando de desespero. Ela fiquei com medo de deixar. Foi assim. Ha, ha, ha. Aí a professora disse que eles não choram de desespero. Eles brincam, brincam. Mas daqui a pouco eles lembram que estão sozinhos. Lembram que eu não estou por perto. Nenhum deles. Aí eles começam a chorar. Aí ela vai entre eles. Vai fazer o brinquedo. Faz alguma coisa. Aí eles voltam ao normal. Voltam a brincar de novo. Aí... Mas não é deixou de desespero, não. Aí ele me deixou mais tranquila. Mas é uma coisa esquisita. Você deixar as suas crianças na escolinha. E teve a apresentação dele. Ontem, né? Dois dias de aula. E já teve a apresentação das mães. Que eu filmei pra vocês. E vou pôr junto com esse vídeo agora. E vocês vão ver. Só um pedacinho, um trechinho. Que a gente ficou de longe. Porque eles... Quando a gente chegou, eles estavam chorando muito. Eles queriam colo. E a gente estava por perto. Aí eles não queriam se apresentar. Junto com as professoras. Aí, né? Ficou de longe. E só um trechinho só pequenininho. Acho que não dá nem um minuto. Mas pra vocês verem um pouquinho. E... Mas foi isso e tá. Vamos ver agora. Hoje é sábado. Hoje é domingo. Amanhã o Denis vai levar eles. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser lá. Como foi o outro dia, né? O terceiro dia. E... Como eles estão se adaptando. Mas desde a professora que eles estão ficando bem legais já. Quando o apoio chega. O Otávio é bem apegado a ela já. O Otávio se apega com todo mundo, né? Então, quando o Otávio chega. Quando o apoio chegou. Ela não sai do colo dela. Na festinha. Eu fiquei com o Deninho. Eu tenho isso com o Álvaro. E a apoio. Que é a monitora. Ficou com a... Com o Otávio o tempo todo no colo. Brincando com ele. Fazendo uma oferta com ele. Pra ajudar. Na festinha. Porque só tava nós dois. Tem um mosquito aqui. Só tava nós dois. Pra olhar os três, né? E a festinha tava lotada. Lá com um monte de crianças se apresentando. E... E tinha pouca gente pra ajudar. E a monitora que chama aqui, né? Não é apoio, não. Apoio. É apoio, né? É apoio. Mas a monitora da... Que ajuda a professora com os alunos. E ela não ficou o tempo todo com o Otávio. Então ele ficou bem apegado a ela. E... Então já dá uma tranquilidade, né? Pra gente na escola. Pelo menos quando ele for pra escolinha de verdade, eles já estão acostumados, né? E... Aí dá pra me ajudar bastante. Eu faço bastante coisa. O tempo que eu tô lá na escola. Mas eu já vou buscar correndo. Não vejo a hora de dar... Dar as três horas pra me ir lá buscar. Que é a onze horas que a gente busca. Pra gente buscar. Agora tem um carro, né? Que a gente vai junto. Tinha o ônibus. Pegar ele. E tem uns três. Sentado na... No banco. Só que é muita criança aí. Não tem como segurar os meninos. Só eu e o Denis. E uma mochila e... Filmar pra vocês dentro do ônibus. Aí não dá. Tem que ter mais uma pessoa. Aí se eu pegar a câmera, vai... Não vai dar pra segurar os meninos. Vou disparar um mochão. A câmera vai ter que cair. Até eu com dois. Por isso que eu não vou filmar. E tem criança também que pode estar filmando também. Que tem que respeitar. Mas é só pra dar um trechinho. Um trechinho pra vocês. Como tá ficando. Como tá na escolinha deles. E... É? Não? Porque... Eles estão muito ocupados. Aqui assistindo. Então ele não quer acordo. Olha lá. Tô numa felicidade. Tipo, não me entormente. Mamãe. Não me atrapalhe. Porque eu tô assistindo. Ó. O óbvio e o Otávio. E o Deninho? A mesma coisa. Tá muito concentrado aqui na... Farms. Fazendinha, né? E o Denis tá ali sentado. Depois de ter lavado uma pilha, pilha, pilha gigantesca de louça ali. E mãe... E mãe foi pra casa de vovó. Lá na outra cidade, né? Eu nem filmei. Eu fui lá. Desde que eu cheguei, eu fui na casa da minha avó uma vez só. E nem deu. Eu nem entrei direito. Então, só pra dar uma beijo pra ela. Ok. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala. Beijo. Faz beijo. Não beijo no sofá, não. Fala beijo. Beijo. Eita. Fala beijo. 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 Eita. Fala vovó. Fala vovó. Fala cocô. Cadê cocô? Galinha faz cocô. Cocô. E o auau faz o quê? Auau. 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 O auau. O auau. O à. Aprender a ser feliz Vou aprender a ser feliz Aprender a ser feliz Aprender a ser feliz